Tudo bem, gente? Boa noite! Eu vim pra uma reuniãozinha aqui do pessoal da Neva, sabe? Ah! Rapaz, o que é isso? Quanta gente! Agora eu levei um suco, eu tava cantando aqui, dançando aqui, eu não tinha nem visto que vocês estavam aí, senão eu não tinha dançado aqui, eu ficava com vergonha, né? Tava dando cutucão aqui. Tudo bem com vocês? Pessoal do fundo também? Tem lugar aqui na frente pra vocês, viu? Tem lugar aqui na frente, vocês podem vir pra cá. Uma alegria tá aqui, imensa, imensa, imensa. Essa aqui é a nossa casa, né? A Neva a gente gosta demais daqui, eu não vou cansar nunca de falar isso. E eu não falo só aqui isso não, eu falo de vocês em todo lugar que a gente vai, né? A gente conta aqui da alegria, da união de vocês, do empenho de vocês. E mais feliz ainda de saber que a gente tem um momento de formação, que a gente tem um momento aqui de aprendizado e que vem todo mundo, né? Isso é muito bacana, isso é muito bacana, isso a gente não tem em todos os lugares, viu gente? A gente não tem isso em todos os lugares. São pouquíssimos os cantinhos aí, onde as pessoas estão preocupadas com formação, onde as pessoas estão preocupadas realmente em participar, em ser realmente ativos dentro de uma pastoral, né? E hoje um assunto bacana que nos traz aqui é esse tempo maravilhoso que a gente tá vivendo, né? E eu digo tempo maravilhoso mesmo. Tem gente que tem medo de falar desse negócio aqui, tem gente que tem medo daquela coroa lá, tem medo de tudo que acontece aqui nesse período de quaresma, né? A gente tem uma versão, vocês ouvem bem no fundo, né? Estão ouvindo bem, né? Tá tranquilo. Os últimos lá, vocês serão os primeiros a ouvir, vai chegar a primeira e depois volta. E aí o que acontece? É um momento muito especial, né? A gente tava vivendo realmente um tempo extraordinário dentro da nossa igreja, que é a nossa quaresma, que é a nossa quaresma, que agora vem pro seu auge, né? Toda essa preparação agora começa realmente o... Por que que a gente tava se preparando até agora? A gente vai viver uma Semana Santa maravilhosa, que começa aí com o nosso Domingo de Ramos. E é importante que a gente saiba mais o que é isso, que a gente entenda melhor o que é isso. Que tempo é esse, né? Que momento é esse? O que que a gente tá vivendo realmente? Pra gente poder saborear, pra gente poder trazer isso pra nossa alma, pra gente poder crescer com a nossa espiritualidade e conseguir atingir a nossa meta. E qual é a nossa meta? Onde é que a gente quer chegar com tudo isso? Onde é que a gente quer chegar com pastoral? Onde é que a gente quer chegar com tanta missa? Onde é que a gente quer chegar com tanta formação? Onde é que a gente quer chegar com tanta coisa dentro dessa igreja? Alguém se arrisca a responder pra mim? Onde é que a gente quer chegar? No céu. No céu. É pra lá que a gente tá caminhando, viu? É pra lá que a gente tá em peregrinação. Nós não estamos estacionados aqui na terra, né? Nós estamos numa caminhada, viu? A gente tá... Esses tropeços todos que a gente vai levando pela vida é porque a gente tá caminhando, né? Só tropeça quem tá caminhando. Quem tá em movimento é que acaba caindo aqui e ali, tendo que levantar. É isso. Nós estamos numa grande caminhada. E, gente, nós não podemos perder essa dimensão. Jamais, jamais, jamais. Jamais a gente tem que titubear diante de uma pergunta como essa. Pra onde é que a gente tá indo? Pro céu. Pro céu. É esse o nosso objetivo. É essa a nossa meta. E talvez seja isso o grande recado da quaresma pra nós. Talvez esse seja o grande recado da morte pra nós. Só que a gente tem medo de falar de morte. A gente tem medo de falar de quaresma, né? A gente fica ali todo comovido, todo compadecido. Quando chega esses momentos especiais da igreja, a gente até prefere o momento de festa. A gente prefere o momento de Natal é muito melhor, né? Natal é muito mais gostoso. Um menininho no présepio, bonitinho, né? Todo lá fofinho, gorduchinho, gostoso. A gente vai lá e faz o présepio em casa. É diferente de uma cruz, ele todo ensanguentado, né? É diferente. É muito diferente. Deixa eu contar pra vocês. O plano de salvação, o auge do plano de salvação de Deus, que a gente conversava com os noivos aqui ontem, nessa sala mesmo. O auge do plano de Deus, o auge desse plano de salvação, ele começa assim naquela manjedoura. Foi com a encarnação. É quando o verbo se encarna que o auge desse plano começa a se mostrar. Mas ele chega ao cume realmente, o auge do plano realmente, o ponto alto do plano de salvação, está ali naquela cruz. E é disso que nós precisamos conversar hoje aqui um pouquinho. Pra gente poder entender o que a gente, o que a igreja quer com tudo esse negócio aqui. O que a igreja pretende de fazer um momento assim tão denso, com tanta liturgia, né? A gente pega os últimos 40 dias aí, a liturgia, né? Batendo em cima. A liturgia trazendo pra gente essa realidade. Trazendo pra gente, pra que a gente reflita. Pra que a gente reviva tudo isso. Chamando a gente pra penitência. Vocês não foram chamados pra penitência? A gente foi chamado pra um tempo especial, né? É porque esse tempo especial, é o tempo do amor. E talvez esse título fique estranho ali embaixo dessa palavra quaresma, não fica não? Quando a gente olha, tempo do amor, né? Não é tempo de sofrimento, não é tempo de sacrifício. É, os gregos têm duas palavras pra tempo. Duas palavras pra tempo. Eles usam duas palavras pra tempo. Uma palavra, vocês já sabem, né? É o crônus, o cronológico do relógio. O tempo que a gente consegue medir aqui. Esse tempo que a gente tem aqui, é claramente, né? Olha, a palestra começa às oito, logo depois da missa que começa às sete. E a gente pretende acabar isso aqui por volta de umas duas horas da manhã. Foi isso que me passa. Não é? É mais ou menos isso. Eu vou passar por perto ali, né? Prometo que termino um pouquinho antes, por volta de uma e meia. Mas isso é crônus. Esse é o tempo dos gregos. Cronus, cronológico. Aquilo que a gente consegue medir, né? Agora, os gregos têm uma segunda palavra pra tempo, que é kairós. Também falar de tempo. Também é tempo pro grego. Só que um tempo diferente. Um tempo diferente. Um tempo de graça. O tempo de graça é kairós pro grego. E é interessante que a gente entenda isso, porque quando a gente vive um tempo como esse dentro da igreja, a gente tem que entender que a gente está vivendo um tempo diferente. É um tempo novo, um tempo diferente que a igreja reserva pra gente. Isso é kairós. Nós estamos vivendo hoje um kairós. Chegando aqui é o ponto alto desse kairós que a igreja reservou pra nós. Esse kairós, eu já vi um padre me explicando assim, é muito interessante, gostei muito. Ele diz assim, olha, kairós é assim, é como um pé de manga. E aí você olha pro pé de manga, né? E ele só tem folhas. Ele tá lá, só aquele pé de manga lá. O tempo todo lá, você viu, durante o ano todo, aquele pé de manga tá lá fazendo sombra. Sombra, né? E de repente você começa a ver que surge ali umas frutinhas pequenininhas ali. E aí você começa a ver que tem um kairós se aproximando. Tem um kairós se aproximando. E aí quando chega o tempo de manga, né? É tempo de manga. Aquilo tá forrado de manga pra tudo que lada. É manga que não acaba mais, né? É um tempo especial. É o tempo da mangueira. É o tempo da manga. Entende? Esse é o tempo. É quase isso o kairós. É um tempo diferente. É um tempo onde as coisas têm que acontecer. É um tempo onde a graça acontece. E na igreja a gente tem esse tempo todo especial. Esse tempo da quaresma que é tempo de amor. E eu vou explicar pra vocês porque que essa palestra tem esse tempo aqui. Porque que é tempo de amor. Nós estamos vivendo uma realidade bem interessante hoje. Aliás, duas realidades pra nós, né? Porque nós somos cidadãos com dupla cidadania, não é assim? Vocês não têm dupla cidadania? A gente tem isso. Alguém aqui tem dupla cidadania, não? Alguém tem dupla cidadania? Tem um pessoal que tem aqui um... Filho de italiano, filho de alemão e tal. E tem aquela dupla cidadania. Todos nós aqui temos uma dupla cidadania. Nós temos uma dupla cidadania. E que dupla cidadania é essa? Nós somos cristãos. Nós estamos dentro de uma igreja. Nós somos católicos. Nós pertencemos ao reino de Deus. Mas nós estamos com o pé no mundo, não é assim? É isso. Nós vivemos dentro de duas realidades. Vocês estavam numa santa missa agora, onde ocorreu uma transsubstanciação, um momento extraordinário, onde nós estivemos em contato com o céu, um cairós maravilhoso naquele altar, né? A gente vive esse momento. E a segunda-feira é dia de encarar o outro mundo, né? Aquele mundo lá da violência, aquele mundo da corrupção, esse mundo que a gente vê aí fora e que nada tem... Está totalmente desafinado com aquilo que a gente prega aqui, totalmente contrário àquilo que a gente tem aqui. A igreja sempre teve uma divisão com esse mundo. A igreja sempre esteve apartada desse mundo. Por dois mil anos. Por dois mil anos. A divisão foi muito clara com relação a essa divisão. As coisas ficaram muito bem claras, mas muito claras mesmo. Nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos desse mundo. Mas, ali no Conselho Vaticano II, no Conselho Vaticano II, tem um documento chamado Gaudi Express e que ele pede para a gente o seguinte, dialogar com o mundo. Está dizendo que a igreja precisa dialogar com o mundo, conversar com o mundo. Nós precisamos para resgatar esse mundo que já não entende a língua da igreja, que já não entendia a palavra de salvação, que já não entendia o recado do céu, que era preciso se aproximar e entender esse mundo e dialogar com esse mundo. E assim está sendo feito. E assim está sendo feito. Os leigos são chamados para um novo tempo, um tempo diferente de evangelização. O primeiro documento do Papa Francisco, como Papa, ele traz um documento chamado Alegria do Evangelho. E esse documento, ele é, na verdade, um resumo do que foi um concílio falando a respeito de nova evangelização. Como é que a gente vai viver nesse mundo e evangelizar esse mundo? Na verdade, uma resposta à Gaudi Express. Na verdade, uma resposta àquela pergunta lá do Conselho Vaticano II. Como é que a gente teria que dialogar com esse mundo tão maluco, esse mundo que fala uma língua totalmente diferente da nossa? E eu me lembro de Jesus ali, no finalzinho ali da missão dele, a oração sacerdotal ao Pai, né? Quando ele conversa com o Pai lá no Horto das Oliveiras, ele fala assim, eu peço que você cuide deles. O que eu estou deixando aqui, eu cuidei de todos eles, eu quero que você continue cuidando deles, porque eu estou enviando eles como cordeiros para o meio de lobos. Cidadãos com dupla cidadania, cordeiros que têm que ser colocados no meio de lobos, encarar esses lobos, viver lá fora e dar um testemunho lá fora de uma forma que consiga salvar o máximo de pessoas possível, que consiga trazer o máximo de pessoas possível. Essa é a nossa missão. É para isso que nós fomos chamados. E chamado, chamado, eu acho que é a palavra-chave de hoje à noite aqui. Eu queria que vocês pensassem muito nessa palavra chamado. Para o que nós somos chamados? Chamado é a nossa vocação, vocare, chamar, vocação, chamar. Para que nós fomos chamados? É importante que a gente pense nisso. Aqui todos são agentes de pastoral, aqui todos estão trabalhando na pastoral familiar, todos trabalhando na pastoral familiar, todos chamados a uma missão. Todos são chamados. Todos são chamados. Todos são chamados. Todos vocacionados, portanto, a trabalhar com família, a trabalhar dentro da igreja. Foram resgatados um dia, foram fisgados um dia. Não sei como é que foi a fisgada lá com vocês. Comigo eu dei muito trabalho. Me incomodei muita gente antes que alguém me fisgasse, me trouxesse aqui para dentro. Mas enfim, somos chamados, todos aqui, somos chamados a uma missão, a um trabalho. A estar lá fora, realizando essa missão. A estar aqui dentro, buscando o abastecimento, estando aqui se preparando, curando as feridas, né? Que a gente volta todos farrapeados para aqui no final de semana, né? A gente volta aqui todos sanguentados, vem para cá e olha, não está fácil. Aí recupera, coloca de pé de novo, alimenta, dá banho e segue. Eu gosto muito da definição de paróquia. Paróquia, no grego, é paroquia. Ela se chama paroquia, é um acampamento de estrangeiro, um acampamento de peregrino. Gente que está de passagem e precisa abastecer. Então paróquia é isso. É o lugar onde a gente passa, a gente está caminhando para o céu, né? E aí a gente passa por aqui, conserta umas feridas ali, se alimenta, toma um banho, faz uma boa confissão, né? Se alimenta ali do pão do céu e toca a vida. Vamos embora, né? E aí daqui a pouco estamos todos arrebentados de novo, o paróquia de novo, acampamento de novo, se alimentamos de novo para tocar a vida de novo. Cidadãos com dupla cidadania, a gente pertence ao reino do céu, mas nós não estamos no céu. Nós estamos na terra. E aqui a realidade está sendo dura, mas muito dura, muito dura. O nosso chamado para estar lá, no meio deste mundo, nos traz um grande risco. Um grande risco. O risco é que a gente esqueça a nossa meta, o nosso destino. A gente esqueça para onde que a gente tem que ir. O grande perigo de estar nesses dois mundos, de estar com um pé em cada mundo, de estar vivendo essa dupla cidadania, é a gente se mundanizar. Esse é um grande perigo. Grande perigo. E não é raro, muitas pessoas ainda querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Muita gente querendo mundanizar a igreja. Ou seja, adaptar a igreja ao formato do mundo, à maneira como o mundo está andando. Esse mundo muda toda hora. Toda hora lá fora tem uma moda diferente. Toda hora lá fora tem alguma coisa diferente. Eles inventam sempre alguma coisa diferente. Você está assustado com alguma coisa que você viu na televisão hoje? Você está assustado com alguma coisa que você viu no jornal hoje? Fica tranquilo. Amanhã eles vão inventar uma coisa pior do que você viu hoje para te assustar ainda mais. São absurdos. São absurdos. Aqui não passa. aqui é o mesmo ontem, hoje e sempre. Foi assim com Jesus e é assim com a igreja. O Papa Francisco nesse primeiro documento, Alegria do Evangelho, ele diz assim, Deus nos livre de uma igreja mundana com vestes espirituais. Essa frase é forte. Deus nos livre de uma igreja mundana com vestes espirituais. e Jesus se amou alguns de sepulcros caiados uma vez, né? Ele falou, vocês parecem que estão aí pintados de cal por fora, mas por dentro é podridão. Deus nos livre de uma pastoral mundana. Deus nos livre de um agente de pastoral mundano, revestido só com vestes espirituais, mas por dentro está totalmente domado, dominado pelas coisas do mundo. Nós não podemos. e a igreja é sábia. A igreja é mãe, né? E mãe é mãe. As mães aí, parabéns aí pelo mês de março, vocês são maravilhosas realmente. Mãe tem um negócio especial, né? Mãe sabe do que o filho precisa. Mãe sabe. E a mãe igreja, a mãe igreja ela fica trabalhando esses tempos, de tempo em tempo. A gente tem aqui um tempo especial para chamar a gente, para acordar a gente e falar, escuta, você está meio hipnotizado com tudo que você está ouvindo lá fora? Você está meio maluco aí com tudo que estão te colocando lá fora? Você está até meio seduzido com as coisas que o mundo está te oferecendo e te tentando, né? Calma, vem cá. Eu preciso te colocar no trilho de novo. Eu preciso te apontar a direção de novo. Olha, tudo isso aí que você está vendo lá fora, todas essas tentações e essas coisas que a gente está vendo lá, tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar. O que não passa é aquela porta aberta lá no céu, nos aguardando, nos esperando. Porque essa cruz é como se fosse uma chave que abriu aquela porta. Ele abriu a porta para nós. A porta estava fechada. Esse auge do plano de salvação é isso. Um Deus que se faz homem, que se encarna, que paga a nossa dívida e pagando essa dívida ele abre as portas do céu. A meta é essa. Para onde é que a gente está indo? O que a gente quer com tudo isso aqui? Céu. Céu. Salvação. O que a gente quer com as pessoas que estão lá fora? Que a gente está trabalhando com elas ou tentando trazer elas? Por que a gente quer elas aqui? Para que elas venham trabalhar, para que elas venham fazer volume aqui, para que a gente tenha uma igreja com mais gente, para que... Não, porque nós queremos a salvação dessas pessoas. Porque nós queremos entrar no céu com elas. Céu. A gente não pode perder essa dimensão de jeito nenhum. De jeito nenhum. Só que tem um problema, né? Nós somos homens. Nós somos carne. Nós somos frágeis. Nós somos limitados. Nós somos assim. Não tem jeito. Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Ali no início do século XX, a igreja vivia bombardeada por duas correntes. Duas correntes de pensamento. Uma era o naturalismo. E o naturalismo dizia assim, o homem é bom. O homem é bom e acabou. Entendeu? De vez em quando o meio acaba atrapalhando ele. Mas a pessoa ela nasce boa e se você deixar ela sozinha ali ela vai para o céu. Certeza. Não precisa dar nada para ela. Se você não influenciar ela ela vai para o céu. O naturalismo dizia isso. Que todo mundo era bom. Estava tudo certo. Que o ser humano é bom. Mentira. Mentira. Tem um negócio aqui dentro da gente. Tem uma coisinha aqui dentro da gente que se a gente não domar manda a gente para o inferno sem baldeação. É, não é? Tem um negocinho. Se a gente não ficar controlando se a gente não ficar aqui se policiando a gente faz a coisa errada. Não tem jeito. É assim. Não tem jeito. Tinha uma outra corrente também muito forte ali no início do século XX que era o jansenismo. E esse era o seguinte. Dizia o seguinte. Que poucos iam se salvar. Entendeu? Que poucos iam se salvar. E que havia muita glória. Que tinha que mostrar mesmo que você estava se penitenciando. Que você estava se punindo. Que você estava ali trabalhando para cons... porque o homem é muito mau porque o homem... Então, aquele que se punia e aquele que realizava ali grandes penitências era aquela pessoa diferenciada e merecia um lugar de destaque. Esse era o cara. Nenhuma coisa nem outra. Nenhuma coisa nem outra. A igreja acabou se influenciando. A gente tem algumas correntes ainda dentro da igreja. A gente tem... A gente escuta por ali muita coisa ainda. A gente está vendo aí que muitas paróquias em muitos locais e muitos cursos de teologia a gente está vendo lá a questão da teologia da libertação. A gente está vendo lá muito influenciada essa questão do naturalismo principalmente o naturalismo pegou e pegou mesmo. Que esse cara é bom que esse cara acaba... Ele não precisa nem de sair de Jesus. Ele se resolve sozinho. É alguém que se basta. É alguém que não precisa de mais nada. Alguém que não precisa de ninguém. Nós precisamos. O homem não se basta. O ser humano não se basta. Nós temos talentos. Nós recebemos dons especiais. Nós temos aqui o nosso livre-arbítrio. Nós somos aqui pessoas capacitadas realmente. Se a gente quiser a gente aprende muita coisa. A gente pode se esforçar muito e conseguir uma evolução grande como ser humano. Mas nós somos limitados. E a gente sempre vai encontrar um limite. A gente sempre vai encontrar um momento em que a gente tem que olhar para o céu e falar Senhor, não dá. Daqui para frente eu não consigo mais. Não tem jeito. Para a gente ser santo e para a gente entrar lá não basta só ser bom. Não adianta só ser bom. É bom ser bom. É importante ser bom. Mas não basta só isso. Não basta só isso. A gente tem que contar com essa força do alto. A gente tem que contar com essa força do céu. A gente tem que contar com a ajuda com essa ajuda extra. A gente tem que se humilhar. A gente tem que se dobrar para fazer isso. E talvez aqui seja o grande problema do ser humano. mas eu sei tanto mas eu rezo tanto mas eu faço as minhas penitências mas eu estou aqui 20, 30 anos dentro da igreja 40 anos trabalhando dentro da igreja. Eu não sou nada. Eu não valho nada. Eu sou uma porcaria. Eu preciso da ajuda, Senhor. Eu preciso de ajuda. Senhor, se eu ficar sozinho com os meus pensamentos eu faço besteira. Senhor, eu não posso revelar as coisas que eu penso e as coisas que eu sinto durante o meu dia porque eu envergonharia todo mundo e eu seria uma pedra de tropeço. É assim. É assim. Aqui dentro da gente tem aí uma grande guerra. Os nossos inimigos estão trabalhando contra nós. O ser humano tem três inimigos. Ele tem o inimigo que é a carne. Ele tem o inimigo que é o mundo que trabalha muito contra ele. E ele tem o inimigo que é o diabo. Tem esses três inimigos querendo nos puxar. E a nossa carne é aquilo que vem lá com o pecado original. É esse pecado que vem dentro de nós. É essa tendência para o mal. Minha mãe tinha uma frase desde que eu era pequeno. Minha mãe é muito carinhosa sempre, né? Minha mãe dizia para mim assim Deus que te encaminhe para o bem é porque por mal você é inclinado. Ela falava. Um doce, né? Pura verdade. Pura teologia. Pura teologia. É isso. Deus que te encaminhe para o bem é porque por mal você é inclinado. Nós somos inclinados para o mal. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. dentro de nós tem um bicho aqui falando e se deixar a gente quer o melhor lugar a gente quer o melhor pedaço a gente está brigando para sempre estar em destaque para sempre estar buscando uma vaga de estacionamento buscando um lugar num concurso público a gente está nesse mundo aí e esse mundo é assim ele alimenta isso na gente esse nosso lado bicho esse nosso lado animal ele faz com que esse nosso lado egoísta aflore porque bicho é assim, não é? e nós somos animais também nós temos aqui a nossa pulsão animal animais racionais mas animais quem tem dois cachorros aqui sabe você coloca alimento ali para dois para os cachorros aquele que chegar primeiro come tudo, não é assim? você coloca dois pratinhos lá ele não chega ali e fala não, esse aqui não eu vou respeitar o rapaz ali está com mais fome nem vou comer o meu vou deixar para ele hoje não é mentira não faz isso o instinto animal ele vai buscar é isso aqui dentro de nós tem essa coisa de buscar essa coisa de querer e o pecado está em nós o pecado está em nós e aí essa mãe igreja sabe das nossas limitações e essa mãe igreja sabe do que a gente precisa e essa mãe igreja sabe que a gente tem que ir para o céu e ela foi deixada aqui porque ela faz parte desse plano de Deus administrada por homens administrada por pecadores nós temos ministros falhos é verdade mas são eles que nos dão todas as ferramentas e é através das mãos deles que nós recebemos todas as ferramentas para quê? para que a gente consiga ficar de pé aqui passar bem aqui por essa peregrinação e alcançar o nosso destino chegar a neta o destino final ali a bandeirinha ali do GPS você chegou ao seu destino está aqui está no céu pronto está na porta é só entrar é isso a igreja tem essa missão de nos levar para lá e a igreja trabalha pesado aqui quando a gente chega ali na época da quaresma a igreja trabalha e trabalha muito para que a gente acorde para que a gente chacoalhe toda essa mundanidade essa coisa toda que colocaram sobre os nossos ombros aí eu tinha um professor um diretor espiritual lá em Campinas eu fiquei lá na toca de Assis e a gente ia buscar missa o padre nem sempre estava com a gente na casa então a gente ia até o centro de Campinas e lá tinha na catedral de Campinas tinha um monsenhor bem velhinho já um italianão chamado Monsenhor Tieli e o Monsenhor Tieli era um cara mas muito brabo mas muito severo eu nunca vi ele sorrindo na vida e era muito duro se confessar com ele porque quando você contava os pecados para ele sabe o que ele fazia? ele chegava ele catava na minha roupa e fazia assim mas você fez isso aí? me chacoalhava assim o Monsenhor Tieli era uma grande bênção na minha vida e ele tinha uma frase que ele repetia sempre 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 quando eu chegava e quando eu me despedia dele ele dizia assim não se conforme com esse mundo Romanos né? carta aos Romanos não vos conformeis não se conforme com esse mundo porque se você se conformar com esse mundo esse mundo te deforma ele falava é isso não entrar na forma do mundo conforma se a gente entrar na forma do mundo se a gente entrar do jeito se a gente viver do jeito que o mundo está mandando a gente viver a gente vai ficar deformado porque o nosso chamado a nossa vocação não é aquilo que o mundo está dizendo não é pra isso que a gente está aqui não, não, não a gente está aqui pra amar a nossa vocação é o amor Dom Mauro já passou por aqui? já ouviram Dom Mauro? vocação acertada futuro feliz não é? ele repete isso o tempo todo onde ele está o Dom Mauro está falando? vocação acertada futuro feliz se a gente não amar a gente nunca vai ser feliz se a gente não atender o nosso chamado pro amor nós nunca vamos ser felizes pode anotar isso não está na bula do teu taja preta não está lá não está lá o mundo não diz isso o mundo diz o seguinte que tudo tem que ser pra você tudo tem que ser pra você que você tem que trazer tudo pra você que você tem que pegar tudo pra você pra você ser feliz você tem que ter aquele carro aquela casa aquela fazenda daquele avião e ele vai te oferecendo mais coisas e nunca tem o limite nunca tem porque você sempre está precisando de alguma coisa a mais sempre alguma coisa a mais o mundo diz isso pra você o mundo não diz pra você que pra você ser feliz de verdade você precisa amar nós precisamos amar nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus e Deus é? amor quem está acordado responde pra mim Deus é? amor nós somos feitos a imagem e semelhança do amor nós temos que amar é a nossa missão amar amar a nós mesmos amar o próximo amar a Deus a nossa missão é amar o nosso jeito de viver tem que ser o amor o centro da nossa vida tem que ser o amor e o mundo ensina pra gente que o centro da nossa vida tem que ser a paixão o outro pro meu bem as coisas pro meu bem nunca o bem do outro porque amor é o bem do outro nós falávamos pros noivos aqui ontem isso casamento é isso é querer o bem do outro não querer o outro pro meu bem casamento é isso viu? não é ser feliz não não é sentir prazer não a gente trabalha com casais e é uma queixa constante quando a gente ganha uma intimidade a queixa constante é com relação a cama como é que eles estão na cama as coisas começam a esfriar ali as coisas começam a ficar ruins e tal e aí quando chega ali no assunto cama não está bem a coisa não está legal e a queixa é a seguinte não sinto prazer não me dá prazer devia ser o contrário não devia estar preocupado em dar prazer pro outro e não sentir prazer você não casou pra sentir prazer você casou pra dar prazer ao outro pra dar alegria ao outro pra dar felicidade ao outro e isso é amor quando eu estou preocupado comigo eu não vou ser feliz toda vez que você virar o foco pra você toda vez que você olhar pra você e querer resolver as suas coisas você está caminhando pra infelicidade é o início do fim é o outro é sempre olhar pro outro gente uma coisa que a igreja diz há dois mil anos é isso amar cuidar do outro ama o próximo como a ti mesmo aquele que diz que ama a Deus mas não ama o seu irmão é mentiroso pega a Bíblia amor 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 e nunca o amor a próprio nunca o amor nunca eu me amando nunca nunca amando o outro porque o outro vai me amar e o outro vai suprir aqui as minhas necessidades a hora que o marido for dar prazer pra ela ela dá prazer pra ele e aí os dois são felizes e os dois sentem prazer e há um só corpo e uma só carne ali fundidos num ato de amor é isso ato de amor é isso fazer amor é isso é um amando o outro um cuidando do outro o mundo não ensina isso pra gente o mundo o mundo diz que não é assim que a gente tem que buscar a felicidade buscar o amor e buscar o prazer e buscar a alegria e buscar a paz e ele diz pra nós que isso se faz com egoísmo não se faz com egoísmo não se chega assim uma coisa que a igreja está falando há dois mil anos Harvard está falando agora a gente falou aqui na formação lá em Toledo quem quiser essa pesquisa eu passo a pesquisa depois pelo Whatsapp a ciência está dizendo isso a ciência está dizendo isso agora descobre que quando a pessoa vive pra ela ela é infeliz quando ela vive pro outro ela é feliz quando ela tem um objetivo além dela acima dela ela é feliz ela encontra a felicidade por quê? vocação acertada futuro feliz não tem jeito a gente foi chamado pro amor está no nosso DNA está na nossa formação é desse jeito que a gente foi feito quaresma é tempo do amor por que eu estou falando tudo isso aqui pra falar sobre quaresma pra vocês isso aqui tem alguma coisa a ver com quaresma? tem tudo a ver com quaresma tem tudo a ver com quaresma porque a quaresma é o tempo em que nós somos chamados a desprezar esse corpo aqui a não ligar pras nossas necessidades aliás, pra dizer não pras coisas que a gente quer pra privar os nossos sentidos o nosso corpo das coisas que ele quer que ele fica pedindo o tempo todo porque o nosso corpo é um pidão, não é? o tempo todo ele está pedindo coisas o tempo todo ele quer que sejam supridas as suas necessidades a igreja sábia a igreja mãe a igreja diz pra nós para tudo filho puxa o freio de mão para para com isso tudo aí para com essa coisa toda para de satisfazer os seus sentidos para de satisfazer a sua carne para pelo menos por 40 dias para para o teu corpo não é o centro não, 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 não você não é o centro aquela revista Você, S.A. lá, ela está equivocada, né? é que tem a linguagem do mundo você, sociedade anônima você não é o centro do universo você não é o centro do mundo para de atender aí as suas necessidades São Francisco tinha um ensinamento espetacular São Francisco, naquela simplicidade dele, né? ele dizia assim meu corpo é o meu burro meu corpo é o meu burro meu corpo é um burro é um jumento e a minha alma está montada nele se eu não domar esse burro ele joga a minha alma no chão espetacular, né? espetacular sabedoria divina meu corpo é um burro e a minha alma está montada nele se eu não domo o meu corpo se eu não me domo se eu não sou dono de mim se eu não controlo os meus desejos se eu não controlo as minhas vontades eu estou condenado porque esse corpo com essa tendência aqui que vem lá do pecado original está me levando para o outro lado fora desse caminho que leva para o céu eu tenho que domar o meu corpo domar olha a palavra dominos domínio dominos senhor o que é dono como é que a gente pode se dar para alguém como é que a gente pode cuidar de alguém se eu não sou dono de mim como é que eu posso ir para um casamento e dizer assim olha, eu vou viver com você até que a morte o separe a partir de hoje eu não sou mais meu a partir de hoje eu sou seu como é que eu posso dar alguma coisa para alguém se essa coisa não é minha posso dar se quiser dar meu celular eu entrego meu celular para ela tranquilo agora esse copo aqui é dela eu não posso dar para ela eu não posso fazer isso o copo é dela eu não posso dar para o outro aquilo que não é meu eu tenho que me dominar eu tenho que ser meu eu tenho que me dominar como é que eu me domino? como é que eu me domino? será que eu me domino? será que nós temos senhores de si aqui? é importante que a gente pense nisso quaresma é para pensar nesse negócio eu mando em mim? será que eu controlo aqui os meus impulsos? eu tenho ouvido uma frase constante assim esse é meu jeito gostou, gostou, não gostou azar o seu eu não mudo eu sou assim acabou e as pessoas não querem mudar e as pessoas não querem se domar as pessoas acham que é assim mesmo entendeu? que elas tem que dar tudo o que o corpo quer tudo o que o corpo pede e azar de quem não gostou azar de quem está em volta problema seu eu sou assim a igreja num tempo especial que é o tempo da quaresma olha para nós e diz assim vamos trabalhar esse corpo um pouquinho? vamos cuidar desse corpinho um pouquinho? vamos dominar os desejos um pouquinho? então escolha aí algumas coisas que você gosta muito escolha aí algumas coisas que você dá para o seu corpo o tempo todo e fica esse período sem fica sem faça aí uma uma abstinência de algumas coisas se abstinência de algumas coisas e aí as pessoas falam bom eu não gosto de queijo então eu vou fazer uma abstinência de queijo eu não vou comer queijo durante 40 dias não é verdade? é assim é ué eu preciso escolher lá as coisas que eu não gosto é para castigar mesmo viu? é para incomodar o corpo mesmo é para tirar a gente do centro para tirar da zona de conforto o que é aquilo que me faz feliz aquilo que eu gosto demais e que eu tenho que cortar durante esse período para que isso realmente tenha algum efeito em mim porque eu preciso ser dono de mim por quê? para atender a minha vocação que é amar porque se eu cuido só de mim eu nunca vou cuidar do outro o meu corpo sempre vai exigir e exigir cada vez mais e não vai sobrar tempo para cuidar do outro no teu casamento é assim quer salvar teu casamento? cuida do outro cuida do outro se doma para de pensar em você e comece a pensar no outro eu dei um exemplo muito legal aqui ontem que me veio na hora porque eu tinha acabado de sair de casa você sai você sai do banheiro entendeu? e tem duas toalhas assim não sei se na casa de vocês tem toalha que não enxuga tem toalha que não enxuga? eu estou fazendo uma pesquisa por que os caras fazem toalha que não enxuga? tem uma tal de uma tal de uma toalha que não enxuga e você passa aquele trem assim aquele negócio não resolve a tua vida geralmente tem uma toalha dessa pendurada lá em casa e aí você sai do banheiro e tem duas toalhas uma que enxuga e uma que não enxuga mas eu sei que ela vai tomar banho logo depois de mim com que toalha que eu me enxugo? com aquela que não enxuga você achou que era isso então tá bom vai olhar para o pecador aqui vai ver se é isso mesmo e pensar no outro o tempo todo ficar cuidando do outro é ruim se enxugar com uma toalha que não enxuga mas por amor ao outro por amor ao outro é isso mesmo aquele último pedaço de bolo na geladeira sabe aquele pedação de bolo na geladeira que tá com uma cerejinha em cima assim e ela tá chegando do trabalho aí você tá lá em casa tá passando um filme bom aí você abre a geladeira fecha a geladeira fala e aí né cara vou encarar mas ela vai chegar ela vai querer esse bolo aí é o bolo que ela gosta tem o recheio que ela gosta será que eu vou? será que eu não vou? com filho a gente não faz isso? a gente faz isso com mais facilidade para filho a gente deixa de comer a gente se sacrifica muito mais pelo filho do que pela esposa ela não é? do que pelo esposo é verdade a gente faz muito mais sacrifício pelos filhos eles ficam com a gente em 18 anos e depois vão embora viu? essa pessoa que tá do seu lado aí é até que a morte o separe não cuida dela pra você ver não cuida não não ama não pra você ver essa filharada aí ó vai se tilingar já já rapidinho desculpa dar essa notícia pra vocês assim de supetão eu sei que tem um monte de mães aqui que acham que vão ficar com eles no colo o tempo todo não vai não vai ter jeito eles vão embora não tem esse maridão aí essa esposa aí é até que a morte o separe e tem gente que demora pra morrer então cuida 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 porque é assim é assim amor gente amor amor é isso e a semana santa agora vai nos contar que um Deus que nos ama provou o seu amor por nós provou um Deus que é dono é dominos que é senhor é por isso que a gente fala senhor né é aquele que é dono de si por isso que é dono de si ele fala eu vou me entregar e eu me entrego eu me dou eu quero ler pra vocês eu nem usei minhas telas hoje meu Deus é outra palestra né é outra não é aquela deixa eu contar eu nunca consigo fazer a mesma coisa respondeu-lhe Jesus tá lá em João 12 23 tá respondeu-lhe Jesus é chegada a hora pro filho do homem ser glorificado em verdade em verdade eu vos digo se o grão de trigo caindo na terra não morrer fica só se morrer produz muito fruto quem ama a sua vida perdê-la há mas quem odeia a sua vida nesse mundo conservá-la há pra vida eterna isso ele tá falando dele né e aí ele fala da gente se alguém me quer servir siga-me e onde eu estiver estará ali também o meu servo se alguém me serve meu pai o honrará presentemente a minha alma está perturbada o homem falando né Jesus verdadeiro Deus e verdadeiro homem e aí o homem fala ele que sabe que tá indo pra cruz que tá indo pra todo sacrifício logo 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 ele disse presentemente a minha alma está perturbada mas que direi pai salva-me desta hora mas é exatamente pra isso que eu vim a esta hora pai glorifica o teu nome o homem Jesus diz assim eu podia olhar pro céu agora e falar pai me tira disso aqui né me preserva e aí logo depois ele disse mas não foi pra isso que eu vim não é pra isso não é assim que tem que abrir essa porta lá ouvi uma história bacana lá no escoteiro um maquinista que na verdade não trabalha dentro do trem trabalha fora do trem o cara que controla os trilhos que fica mexendo nos trilhos lá pra que o trem vá pra cá e o trem vá pra lá tá saindo pro trabalho e a mulher dele diz pra ele leva o nosso filho com você por favor e aí ele disse como é que eu vou ficar lá não tem jeito eu tenho que uma entrevista hoje e não tem jeito e não tem como levar ele leva ele junto e ele pega o menininho ali de dois, três anos e leva o menino junto e tá lá arrumando lá os trilhos do trem e de repente vem um grande trem de passageiros um grande trem e esse trem se aproxima e ele vai mexer na alavanca pra trocar o trilho porque se ele não coloca o trem na direção certa o trem ia tombar na estação quando ele vai colocar o trilho ele percebe que pro trilho que ele vai mandar o trem tem uma criança ele olha do lado e vê que o filho dele fugiu o filho dele desceu e tá lá no trilho e o trem tá se aproximando e aí cheio de gente e aí o filho dele tá lá no trilho e ele tem que mexer naquela alavanca pra colocar o trem no trilho que vai matar o filho dele e aí ele fica no dilema que ele salva o pessoal do trem ou ele salva o filho dele né eu não sei o que esse cara fez eu sei que Deus tava assim na cabine dele lá observando uma humanidade que tava totalmente perdida e aí ele diz assim o que que eu faço né pra salvar essas pessoas todas eu preciso encarnar meu filho eu preciso que meu filho passe por tudo que ele vai passar é isso é isso se o grão de trigo não cai na terra e não morre fica só não foi pra isso que eu vim é um plano de amor as pessoas olham e falam ai que dor ai que sofrimento né a gente olha pra toda aquela cena ali na nossa visão é isso mesmo na nossa visão é aquela aquela cena estarrecedora né a bíblia diz que as pessoas que passavam viravam o rosto de tão desfigurado que tava de tão feio que a situação tava naquela cruz de tanta coisa que fizeram com ele diz que o filme do Mel Gibson não chegou a 40% daquilo que realmente tava lá naquela cruz né e aquele filme choca né de você observar aquilo tudo na nossa visão sim sacrifício na nossa visão sim dor na nossa visão sim sofrimento na visão dele não na visão dele amor na visão dele amor quem é pai quem é mãe sabe do que eu tô falando aqui quando você faz aquele sacrifício pelo filho né quando você faz quando você aquilo que dói em você né mas essa dor é diferente a dor por amor a alguém a dor quando você sofre mas pra amar alguém pra que alguém esteja bem é diferente é diferente é pra isso que a quaresma nos prepara é pra isso que a quaresma existe pra que a gente olhe pra cruz pra que a gente olhe pra esse sofrimento todo pra que a gente escute essa liturgia toda pra que a gente acompanhe todo esse trajeto ali do domingo de ramos até o domingo de páscoa a gente tem que passar por tudo isso mesmo e ver tudo isso mas aqui tem um negocinho que tá dizendo assim tudo isso aqui é pra que vocês façam o mesmo porque quem quiser me seguir pega a tua cruz e vem e se entrega também e se doa também e faça o teu sacrifício também e ama também mesmo que doa em você mesmo que doa em você se a gente olhar lá fora o discurso é outro não é? lá fora o discurso é totalmente diferente lá fora o discurso vai ser sempre pra você aqui dentro nessa dupla cidadania a ordem é o outro cuidar do outro eu quero que vocês observem eu tenho certeza que aqui muitas pessoas devem ter essa experiência quando você faz um gesto lá fora um gestozinho que seja em benefício de alguém causa espanto as pessoas ficam nossa como assim né? vira notícia no Fantástico vira notícia no jornal né? nossa devolveu a carteira ah olha lá é cuidou não sei de quem fez isso escuta essa é a atitude corriqueira nossa normal nossa é obrigação nossa quem foi criado a imagem e semelhança de Deus tem por obrigação fazer isso a Bíblia diz assim gostar de quem gosta de você qualquer um gosta qualquer um faz isso é comum não é? a gente tem que gostar daqueles que não gostam da gente é por isso que o perdão é tão complicado por isso que o perdão é tão difícil né? é perdoar quem me faz mal ah exige um sacrifício aqui em mim né? mas essa pessoa me magoa essa pessoa me machucou essa pessoa me feriu sim 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 mas é o outro que é o importante não eu para com o teu mimimi né? para com a tua choradeira para de ficar olhando pro teu dodói né? é o outro que é o importante é o outro que você tem que cuidar é pra isso que você está aqui mas não foi pra isso que eu vim mas não é dessa matéria que eu fui feito não é de amor que eu fui feito então eu tenho que amar mesmo quem não me ama gente isso converte as pessoas lá fora isso faz a diferença lá fora é isso que vai fazer com que as pessoas acordem desse sono que o mundo vive e despertem e queiram vir e queiram caminhar também pro céu quando a gente vai lá pra fora e age como eles agem como a gente até quer trazer o jeito do mundo agir pra dentro da igreja não vai converter ninguém nós não vamos levar ninguém pro céu o trabalho de conversão o trabalho de evangelização o trabalho de pastoreio o trabalho de resgate de famílias de reestruturação é no dia a dia com a nossa vida com provas de amor com provas de amor como é que é lá? olha pra cruz foi por ti porque eu te amo ninguém te ama como eu pra onde é que a gente tem que olhar pra saber onde é que você tá amando? pra onde é que você aponta quando você fala olha eu tô te amando presta atenção aqui olha aqui eu tô te dando uma prova qual é a tua prova? o que você tem feito? o que você consegue mostrar assim pro outro? escuta olha aqui olha o que eu tô fazendo aqui a gente tá muito preocupado com o nosso umbigo demais 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 a gente tá olhando demais pra gente demais 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 eu tô vendo gente eu tô vendo gente dizendo pra mim o seguinte eu preciso ter filhos mas eu vou ter filhos pra que eu não fique sozinho então quando eu tiver uma certa idade eu vou deixar pra ter filho mais tarde né porque daí eu não quero ficar sozinho eu vou ter filhos quer ter filho mas não é filho pra cuidar do filho entendeu? é pra que o filho cuide de mim de novo o egoísmo trabalhando entendeu? de novo deixa eu dizer vou passar aqui aqui tecnologias avançadas aqui gente é olha aqui a quaresma vai lembrar a gente isso aqui olha vai passar essa coisa que a gente tá cuidando tanto aí que a gente gasta tanto com maquiagem tanto né com o cabeleireiro com tanta com que a gente tá tão preocupado esse corpinho aí esses desejos todos que a gente tem vai passar e lá na quarta-feira de cinza você recebeu aquela cinzazinha na tua cabeça pra te lembrar isso escuta você vai voltar pro pó viu? você não é o Highlander você não vai viver eternamente né olha para de se preocupar tanto com você é preciso cuidar do teu corpo é preciso cuidar da tua saúde pra que a gente consiga ficar aqui mais tempo e resgatar mais pessoas consiga amar mais mas uma hora não tem jeito a gente vai viu? lembra-te homem que és pó e ao pó você vai retornar lembra que a gente tem um caminho a seguir a gente tem um estágio pra cumprir complicado falar de morte né? a gente não gosta Deus me vira essa boca pra lá começa a falar dessas coisas tem que falar disso morte é um negócio que evangeliza viu? morte é um negócio que nos lembra que tem que ser eu falo nossa mas ainda bem que tem vida eterna né? e aí você opa então tá então vou cuidar porque a alma é eterna a alma é eterna a mãe igreja nos ensinando fazei penitência que está próximo o reino dos céus penitência é pra isso penitência é pra isso o teu jejum a tua esmola é pra isso é pra isso é pra que a gente domine o nosso corpo é pra que realmente tenha um efeito pedagógico aqui em nós mesmo pra que a gente comece a se controlar pra que a gente tenha o domínio dos nossos sentidos tem aqui uma tela que fala de sentidos aqui olha lá o tempo especial o cairós catecismo da igreja católica esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais as liturgias penitenciais as peregrinações em sinal de penitência as privações voluntárias como o jejum e a esmola a partilha fraterna obras de caridade e missionárias é um tempo especial claro que a gente tem que fazer isso o tempo todo o ano todo nesse tempo especial nesse cairós a igreja diz pra nós é hora da gente cuidar porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo exige domínio cuidado muito cuidado com aquilo que o nosso corpo está pedindo tanto com o tempo que a gente está gastando com a gente porque você nunca me escuta porque você não me ama porque você não gosta de mim sempre cobrando a atitude do outro a gente tem que ir sozinhos aqui dentro da nossa consciência eu não estou amando eu não estou cuidando eu não estou ouvindo eu não estou prestando atenção é isso é isso é isso que vai converter o mundo é isso que vai salvar nosso casamento é isso que vai educar os nossos filhos porque a nossa missão também é educar os nossos filhos pro amor é fazer com que os nossos filhos não recebam tudo o que quer mãe não dá pro filho tudo o que ele quer mãe dá pra filho aquilo que ele precisa pai não dá pra filho tudo o que quer dá pra filho aquilo que ele precisa filho precisa aprender a amar filho precisa ter privações senão nem saboreia a vida quem tem demais não consegue saborear quem tem brinquedo demais não consegue brincar quem tem coisas demais não consegue sentir prazer sentir alegria nas coisas que tem é verdade isso é a grande verdade mas com a gente é a mesma coisa viu a gente que tem coisas demais a gente que a gente não está saboreando a vida a gente não está curtindo mais um pôr do sol imagina né ouvir do fumeiro do carro não deixa o salário do pecado é a morte e está aqui os sentidos esses sentidos que a gente está pedindo aqui hoje pra que haja um controle deles nunca receberam tantos estímulos nunca receberam tantos estímulos a gente nunca foi tão agraciado com coisas com benefícios pra gente mesmo com prazeres tudo está muito fácil tudo está muito fácil a gente tem acesso a todas as coisas eu tenho certeza que aqui tem uma geração que viveu privações até de alimento até de comida tinha que andar muito pra estudar era muito sacrifício tudo era muito dolorido sabe não é saudosismo não nesse tempo em que as coisas faltavam entendeu era um tempo de aprendizado quem não comia doce todo dia quando via uma bala podia ser aquela de banana com uma sucriazinha por fora aquilo era uma maravilha aquilo era um céu mas quem tem chocolate todo dia olha pra uma balinha daquela de banana e fala credo não é é isso é isso lá na toca de Assis eu trabalhei com gente que não tinha nada como não tinha nada gente que morava na rua gente que morava na rua mas o ser humano é danado né tinha aqueles que eram mais doentinhos e que eles iam pra uma casa chamada Chacra São Francisco na saída ali pra Jundiaí ali tinham 33 homens 33 homens e aí a gente recebeu uma doação lá de salsichas essas casas beneficentes aí quando as coisas começam a querer estragar as pessoas vão lá e socam isso doa tudo né e eles fizeram uma doação de salsicha lá e tinha que comer aquela salsicha porque o prazo de validade tava ali estourando né então tinha que comer salsicha o que os cozinheiros lá fizeram arroz com salsicha pão com salsicha feijão com salsicha tudo tinha salsicha farinha com salsicha tinha salsicha que não cabava mas toda hora já chegava lá tinha salsicha mas eu tava ali com um monte de gente que tava passando fome na rua gente que tinha vivido privações terríveis gente que tava ali num leito ali sofrendo muito longe de tudo só que o ser humano é danado né o ser humano ele se acomoda rapidamente com aquilo que é bom né aquilo que é gostoso aquilo que é bom a gente se acomoda rápido né assim e aí rapidinho eles se acostumaram ali e de repente tava todo mundo tava todo mundo jantando e alguém abaixou a cabeça assim e falou eu salsicha de novo mas lá tinha um cara chamado Luizinho e o apelido dele ninguém sabia o nome dele direito eu não sei nem se era Luizinho mesmo o apelido dele era Luizinho Formiga porque ele tinha um tique ele ficava se limpando o tempo todo ele achava que ele tinha bicho no corpo ele ficava o tempo todo ele era magrinho pequenininho assim um raquítico sabe pouquinho cabelo poucos dentes o Luizinho Formiga não falava era um cara que ficava o tempo todo quieto a hora que falaram salsicha de novo o Luizinho Formiga se levantou e falou uma frase que eu falei vou anotar já esse negócio aqui ele falou assim barriga cheia goiaba tem bicho e sentou e eu falei é né falei batata isso barriga cheia goiaba tem bicho é isso quando você tá com fome você não liga meu amigo né você tá no mato lá não tem gesecato o negócio come e você não tá pensando ah cara já começa a ficar cheio cheio de frescura né vocês tem criança com frescura em casa ah não come isso não come aquilo deixa passar fome pra você ver né tira a comida pra você ver rapidão ele come o que tiver a grande verdade é essa nós seres humanos a gente se acostuma muito rapidamente com tudo e o mundo se especializou e nos dá coisas e a gente tá recebendo coisas mas recebendo coisas demais a gente tem estímulos pros olhos a gente vê o que a gente bem quiser hoje não é qualquer coisa que a gente quiser ver a gente vê os nossos bisavós viam um tornozelinho assim por baixo num vestidão você olhar hoje se você quiser ver você vê qualquer coisa perdeu a graça perdeu a graça tá na novela escancarada tá na malhação escancarada tá no intervalo escancarada tá no outdoor escancarada tá em tudo que lugar e os nossos olhos se deleitam é assim tem umas propagandas aí de cirurgia plástica na cidade os caras botam no outdoor com as moléculas tudo fora como é que é isso cara a menina que trabalha comigo lá trabalhava comigo na rádio falou pra mim ele me ajuda com meu filho eu fui pesquisar na internet o que ele tava pesquisando lá moleque que tá com 9 pra 10 anos eu fui lá no google tem uma lista de pesquisa e o menino escreveu lá mulheres peladas ele não sabe escrever mulheres mas ele escreveu lá moleques peladas só que ele viu, não viu? mesmo escreveu errado porque escreveu ali ele faz uma autocorreção ali e tal e ele acha os negócios lá e acha lá o que você quiser os olhos o que você quiser ouvir você tem acesso hoje a tudo o que você quiser ouvir o que você quiser comer tá tudo muito fácil 1,99 aí tem um monte tudo é sabe pra gente no alcance dos dedos aqui no tato o que você quiser ali celular você pega um celular você consegue tudo o que você quiser a gente tem acesso a tudo hoje tá muito facilitado tudo e esses sentidos estão sobrecarregados e a gente já não encontra mais graça em nada sabe encha encha as paciências encha as paciências é isso a gente já não pega o canal de televisão fica ali passando né cara a gente tinha um canal de televisão com um bombril em cima ela não era era uma dificuldade ali em Alto Pequiri o canal abria às 9 horas da manhã e quando era 2 horas da tarde saia do ar aquele canal ficava fora do ar tudo aí a repetidora resolvia entrar de novo aí a noite entrava com o jornal madrugada já não tinha de novo tinha um canal pra assistir a gente fica ali com aquele conteúdo remoto nada é bom tem demais é a criança que tem muito a gente tá infeliz a gente tá em depressão a gente tem gosto ruim em tudo nada tá bom nada tá bom nada satisfaz nada satisfaz nada satisfaz as crianças nada satisfaz essa mulher nada satisfaz esse homem não tem alegria de viver e a gente tá com suicídio a cada 1 minuto e 41 segundos é o Augusto Cury esteve aqui agora na Unipar eu tive um papo lá com o Augusto Cury estava falando sobre o trabalho de família o trabalho nas cooperativas trocando umas ideias e ele falou conta lá para as famílias que é o seguinte nós estamos com um grande problema com um grande problema nós vamos ter pelo menos 80% da humanidade sofrendo sofrendo de transtornos mentais hoje já se você fizer a pesquisa aqui na nossa comunidade 80% tem algum transtorno mental e pelo menos 20% da humanidade 20% da humanidade vai sem dúvida nenhuma sofrer o último estágio da dor humana o último estágio da dor humana para o doutor Augusto Cury é depressão o que que tá acontecendo? tem demais a gente precisa se privar a gente precisa cortar um pouco tira um pouco tira essas coisas da frente desligar essa televisão desligar esse celular essa comida não essa comida não essa comida não o necessário pra mim só o necessário pra mim só o que eu preciso a gente nem entende né porque que a igreja fala da carne né a carne as pessoas até acham que é a carne vermelha não é carne vermelha coisa nenhuma carne qualquer tipo de carne ali a carne de frango a carne de boi a carne de por que que a carne é pra tirar? porque essa carne fica mais tempo no nosso estômago dá um prazer dá uma saciedade por um tempo maior então é pra comer um peixe alguma coisa que que tire essa saciedade rapidamente porque senão o nosso corpo fica ali saciado né fastigado quando você come muito o que que dá vontade de fazer? é dormir né você quer dormir é isso que faz né depois do prazer vira pro lado aí dó tá saciado essa saciedade do ser humano tá 24 horas 24 horas de saciedade se sobrecarregou mais do que nunca é tempo de viver quaresma mais do que nunca é tempo de fazer penitência mais do que nunca é tempo de dar esmola de cuidar do outro mais do que nunca é tempo de parar de cuidar da gente e mais do que nunca a gente tá vendo as pessoas não vivendo a quaresma como tem que ser vivida e mais do que nunca a gente tá vivendo as pessoas é ah é só uma celebração lá eu vou lá na sexta-feira às 3 horas da tarde aí eu beijo lá o pé da cruz e volto pra casa né volto pro meu bacalhau né a minha penitência de sexta-feira santa né uma bacalhada aquela que custa não sei quanto lá sem panturra de tudo aquilo lá entendeu e aí já chega o domingo de páscoa e daí ovo de páscoa pra todo mundo e vamos lá e festa de novo e a gente na próxima sexta-feira santa eu vou lá beijar o pé da cruz de novo né fazer a adoração da cruz não é nada disso não é nada disso quaresma é outra coisa penitência é outra coisa é tempo de amor é tempo de amor e se isso tudo se a tua penitência se a tua esmola se o teu sacrifício aí não tiver resultando em amor o resultado disso não for o outro estando bem as pessoas ao seu lado estando bem as pessoas no seu trabalho estando bem desista dessa penitência também se não funcionou não funcionou porque a penitência porque o jejum não é pra mostrar pros outros também não é o resultado é no amor é na tua ação é na tua atitude é na tua cruz é no teu sacrifício qual foi o sacrifício que sacrifício você tem feito pela tua casa pela tua família que sacrifício você tem feito pelo teu casamento que sacrifício você tem feito pela tua comunidade que sacrifício nós temos feitos por esse mundo o quanto a gente tem sacrificado de verdade pra salvar as pessoas de verdade a gente vê os defeitos das pessoas a gente vê as limitações das pessoas e a nossa primeira atitude é falar mal né a nossa língua trabalha lá 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 qual é o meu sacrifício afinal de contas o que eu fiz pra salvar essa pessoa o que eu fiz pra essa pessoa ser melhor que quaresma é essa que tempo de graça é esse que tempo que cairosa é esse e Santo Agostinho vai repetir aquela frase que não para de latejar na nossa cabeça eu tenho medo da graça que passa eu tenho medo da graça que passa ou tem aquela outra a quem muito foi dado muito será cobrado a gente vive um tempo de fartura também de bênçãos de graças a gente tem uma igreja a gente tem acesso a confissão a gente tem acesso a Eucaristia a gente tem acesso aos sacramentos a gente tem acesso às informações do céu a gente sabe direitinho aqui no nosso GPS aqui direitinho como é que faz pra chegar lá a gente tem isso a gente tem o que a gente está fazendo com isso de que forma eu estou vivendo a minha vida de cristão e mais do que cristão cristão católico agente de pastoral agente de pastoral quando teve aquela campanha da fraternidade e ela trabalhava saúde veio um médico bacanão aqui eu esqueço o nome daquele cara veio aqui me deu uma lição lá na rádio ele falou pra mim assim a gente está vivendo esse tempo de saúde a gente tem visto tantos médicos sendo formados pela PUC a Pontifícia Universidade Católica e aí esses médicos são formados os profissionais são formados lá mas quando eu olho pra sociedade eu não consigo diferenciar um profissional que é católico cristão de um que não é porque agem do mesmo jeito lá na sociedade todo mundo se mundaniza tudo errado né tudo errado lá fora tem que estar contra a corrente mesmo tem que estar contrariando muito obrigado amigo não, não, não tem uma coisa bacana lá que é fidelidade à minha esposa obrigado não vai dar desculpa tempo de quaresma não estou tomando não estou tranquilo vai de boa você entendeu o cara que é contradição o cara que contradiz não tem uma coisa que mulher gosta de fazer que é desabafar né vocês gostam de desabafar não é a maioria das mulheres é assim elas gostam de desabafar e de vez em quando precisa desabafar né não é e aí tem uns problemas lá em casa e tal tem umas dificuldades você tem lá umas amigas que você chega lá e fala escuta meu marido está assim meu marido está certo houve um tempo em que as pessoas recebiam bons conselhos né hoje quando a mulher chega e desabafa meu marido não está legal a outra fala assim larga ele tem um fulano que está de olho em você aqui tá desse jeito nós não somos contradição em vez da gente trazer as pessoas nos levam né então essa dupla cidadania está comprometida está comprometida e a gente precisa se domar a gente precisa voltar a se controlar deixa eu só passar isso aqui pra vocês pra gente fechar porque eu prometi que eu ia ser bem rápido aqui só isso que eu queria mostrar pra vocês o resultado final está lá o resultado depois né pra ele depois de tudo aquilo na cruz e depois de tudo que viveu a ressurreição a volta pro pai o caminho aberto pro céu e aqueles que pegam a cruz e seguem vão estar com ele também aqui nesse momento né de glória de triunfo de paz e de verdadeiro amor essa é a nossa recompensa essa é a nossa recompensa porta estreita sacrifício é mas a recompensa é grande né a recompensa é nós todos juntos um dia no céu a nossa meta final nosso destino final amém 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 amém